E o galo venceu, primeiro de abril era mentira E o galo pede pro Cruzeiro todo dia Já tá virando freguesia E o galo cremeu, o clássico não ganhou, já sabia E agora o time todo chora mais um dia Já tá virando freguesia E o galo pede pro Cruzeiro todo dia